E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a analisar eventos aleatórios. Ou seja, são eventos nos quais nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. E no nosso cotidiano, tem várias coisas que nós não conseguimos prever o resultado. Por exemplo, se você lançasse uma moeda ou um dado, você ia conseguir prever o resultado antes de acontecer? Não. Esses são eventos aleatórios. E aqui, eu coloquei um exercício para nós resolvermos juntos. E a professora Mariana deseja fazer um sorteio de uma caixa de bombom. E na sala dela, tem os seguintes alunos. O Pedro, o João, a Carol, o José, a Larissa e a Maria. Qual é a probabilidade da Maria ser sorteada? Bem, um sorteio, você não consegue prever o resultado antes de acontecer, não é? Pois é, esse é um evento aleatório. E quando eu te pergunto a probabilidade, eu estou querendo te perguntar qual é a chance da Maria ser sorteada. E a primeira coisa que eu tenho que saber são todas as possibilidades desse evento, ou seja, o total de possibilidades. E nesse sorteio, pode sair o Pedro, o João, a Carol, o José, a Larissa e a Maria. Então, essas aqui são todas as minhas possibilidades. E o meu evento é sair a Maria no sorteio. E todas essas possibilidades, é o que chamamos de espaço amostral. Então, em qualquer evento, todas as possibilidades nós chamamos de espaço amostral. E o evento que eu quero que ocorra é a Maria ser sorteada. E para calcular a probabilidade da Maria ser sorteada, ou seja, a chance, eu tenho uma possibilidade no sorteio que é a Maria, em uma, duas, três, quatro, cinco e seis possibilidades. Ou seja, a chance da Maria ser sorteada é uma em seis. Isso não significa que ela vai ser sorteada. Significa que tem chance dela ser sorteada. Isso porque nós não conseguimos prever o que vai acontecer no sorteio da professora Mariana. Mas eu sei que a Maria tem uma chance em seis. E isso é analisar eventos aleatórios. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!